E o zero, ó a gozada do do YouTube aí, ó, botar as bateriazinhas zero E de 180 a gozada Que a gente bota em todos, na verdade, a gente vende as bateriazinhas zero Acabei, acho que tá lá guardado A gozada do YouTube, ó o badanão, ó Ô Belinha, daqui as fotos que nós tiremos em cima do badanão, é que o Rodrigo tirou as fotos pra mim Tirou aqui, ó As lameiras, eu sempre faço lá no nocaus, ó Esse tubarãozão nocaus, ó a gozada Mais outro periquitão, como é que é o nome, periquito? Matheus, ó Nocaus lá em São Paulo, Isabela Deixa o Instagram do nocaus aí aparecendo, ó O número lá da loja, tem ou não? Tem no Instagram, tem Ah, tem no Instagram, é, mas é porque tem uns que daí também não sabem entrar no Instagram Eu já nunca não sabia Bota o número aí, daí eu vou deixar o númerozinho então aqui, beleza, então Vou deixar o númerozinho aqui, então dele, ó, depois a velhinha Deixa o númerozinho dele aparecendo, ó Depois eu vou filmar pra vocês, que tá no plástico, né Eu vou filmar A lameira dele que ele vai colocar agora, aí pra não perder tempo Aí, beleza, então Aqui, ó, o pai já tá indo aí Já tá indo lá pro sul, lá pra pegar a carretinha Semana que vem já tá aí, cabelando na searinha Tá no 33 aí Olha, olha Olha a A fiorinha do doidão aí, meu irmãozão Que coisa mais linda, olha Socador na frente Dispensão, a ar na frente Ó, liga os faroletinhos pra mim Olha, olha Que tri, cara Que tri, essa ficou legal mesmo Nossa senhora Ó, bandidona Ela ficou, meu Deus do céu Osada, olha só A levantadona assim, ó Ficou com a mais linda Ó, os lameirão lá no caos Tem mais lá também, né, gente Ó, linda Até buzina tem Até buzina tem, cara Até buzina tem Até buzina tem Olha só, olha dentro, ó Olha que coisa mais linda Não, aí é Achei que tem a marítima Ó, a marítima Não, mas, ó Aqui, aí é Aqui? É, mas eu tenho medo de estragar Ah, perto do, vai Não, parabéns Deus te abençoe, patrão Muito linda Um abraço pra todo mundo Da galera das fiorinas aí, ó Que roda o Brasil, ó, fora Deus abençoe todo mundo Vocês aí, Luizado Parabéns mesmo Deus abençoe, patrão Muito linda, bichona Vai com Deus, meu velho Vai devagar, dois Aí Nós mandamos dar o grau nela Mas ficou muito mexido, Luizado Eu acho Acho o Juninho mexeu demais Só Diminuiu um pouquinho Vai lá No sul pegar a caetinha, Luizado Que é pra aquele Que vai ser dessa Trinta e três mesmo, né E Já pra quem quiser Já chama o seu Ótio Já tá à disposição À venda Tá bom, tu balançado? Seu mãe ainda tá tirando Um parafusinho Pra virar um pouquinho A parabara pra frente Segura, moço Tô mexendo Se cuida, viu Um abraço, viu Falou, falou, nocaute É com Deus aí, meu Obrigado mesmo De coração, meu Olha a câmera A fiorinha, né A fiorinazinha, né Olha, que coisa Vai linda Liga os faroletes E Desliga os faroletes Aí Vai Falou, se cuida, gurizada Que louco, né Que trilha Você é louco Ela era mais baixa ainda É Como é que é o teu QRA aí, Tubarão? Bengala Bengala Jacareí Bengala, Jacareí O teu? Eu acerido pressão Ô, palma, palma Vai ficar Bom, bom, graças Eu posso ficar à vontade Olha aí, ó Do YouTube Olha o tubarãozado Coloquemos o lameirão Nós só colocamos essa cinta aí, gurizada Pra subir um pouquinho as pontas, né Porque vai ter que colocar um ferro ali no canto, né Porque senão Já foi bem feito As coisonas Mas vai ter que botar Pra ela ficar bem retinha Então, ó Tubarãozado Como é que ela fica na bichona Tá aí, gurizada Do YouTube Tubarãozado de ouro Estamos aqui com o Walter Galera dos novinhos Lá do lindo e belo Curitiba Ó, Walter Olha o tubarãozado Ó, nove eixo Cê tá doido Ô, Walter Vou mandar um abraço Pra tuas filhas lá Pra Eduarda Eduarda e Letícia Eduarda e Letícia, né Manoel e Milena Manoel e Milena, né É quatro? Quatro Vá bem Da madrugada Dá uma dar certo Deus abençoe vocês Eu não sei o Natal Felizando o homem Pra todos vocês aí, ó Vemos aqui O cruzado do YouTube Deixa eu falar pra vocês, ó Vemos aqui pra Tiremos o lameirão de novo, ó Tiremos o lameirão Pra retar bem ele Viemos aqui no Sousa Pra retar Vai retar bem o lameirão, mano Tá bom tubarãozado do YouTube? Um abração pra toda a galera aí Tá bom tubarãozado? Tiremos juntos Aí Ô, tudo bem? Sim, só Bandia, abraço aí Gurizada do YouTube Ah, não Já falei bandia pra vocês, né Gurizada do YouTube? Hoje é sábado, né Acha a Belinha Dos vídeos atrasados Que tem Eu vou pedir pra Belinha Botar hoje A Belinha daí Tá fazendo a cefinha De vocês Mas e o final, né Gurizada? Temos aqui com essa Gurizada da Rondônia Paçota Sassá Sassá Rogério E Rogério Gurizada dos nove estes da Rondônia Eu quero filmar Ele está indo agora aí Gurizada Gurizada nota dez Nota mil aí Um abração pra toda a galera Lá da Lene Vela Rondônia Ó, e a gente Fica feliz assim, ó Por vocês passarem aqui, né Cumprimentar a gente Coisa Tem um feliz É sempre uma satisfação Satisfação toda nossa Que Deus sempre abençoe vocês E mandar um abraço aí Pra Terri Belil, né Galera do Terri Belil Terri Belil aí, ó Um abração aqui do Cabelinho Tamo junto Para não estar de ouro Tamo junto É nóis Agradeço a todos nós Tamo junto E vai pra cima Tudo de volta Eu de risada sozinho Quando eu cheguei Eu falei assim Caralho Os três Ui, carreiradinha Traz do outro E bem estacionadinha Parabéns mesmo Esse aqui é o do Paçoca Né, Paçoca? Esse é do Paçoca O azulão Qual que é o do azulão? É o Sassá É o Sassá Me fala e pronuncia o nome dele lá, Cabelo Me pronuncia aquele nome Ah, eu dei eu sei não O que que é aquilo lá Homem é de Abu Dhabi Olha Olha o Sassá Aí lá Rádio Clame Aí, ó E o último É o Santana O último O último é o Rogério, né Só o Zé Pegazão, hein Setador Olha, um do lado Um, um Olha Bem estacionado Eu, quando eu cheguei Agora Eu já não me afinei Da risada Eu falei Puta do cara Os três novexão, né Eu acho muito lindo Novexão Você é louco Os abençoes Ali do Bela Rondônia Tubarãozada de ouro Os tubarãozão, Isada A bicha é bruta Vamos falar o que quiser Uma bicha é bruta Ardo FH Barbaridade Olha que lindo Os caminhãozão, né Isada Gente boa Tubarãozão Olha que cor é mais linda Os dois tá ali na frente Vamos ver vocês Terminando ali Que estão terminando O Badanão, né Guzado Daí os guris querem ver A carreta Eu falei Vamos lá no posto Que eu levo vocês Lá Serotinho Não, não Guzado Bom dia, bom dia Aí Azulona Uma branca Azulona Eita Doidão Bichona Olha 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 A loninha Bem No grau A loninha Doidão Bordosona Acho ali É só bom Chegar ali no posto Bom dia Bom dia Praça aí Gurizada Medonha Estou aqui Estou aqui no Hospital de São João da Boa Vista E Eu vou dar uma voz No hospital de São João da Boa Vista Tá bom Vamos usar de ouro Vamos lá Aconteceu É uma obra que já está em andamento Precisa da ajuda de cada um de vocês A sua participação é importante Não pelo Cobra da Rifa não A Cobra da Rifa Alguém vai ser sorteado Vai ter o prazer De negocio a memória Mas o principal trabalho Justamente esse De ajudar uma Santa Casa Que atende uma região enorme Pessoas honestas Que fazem um trabalho bacana E que da terrinha Da onde o cabelo Tive a filha Vem pra cá no grito Ajuda Faça a sua parte Que nós somos juntos E assim Antes de eles falarem A gente procura Saber Porque vamos por Eu também queria ajudar Outros hospitales da região E Nós não tivemos Muitas informações boas Entendeu Infelizmente Daí vamos por Os daqui de São João da Boa Vista São honestos Entendeu Como é que é É falado A gente agradece muito O cabelo Ao Drago Por essa força Que vocês nos dão Essa ajuda Vocês viram a obra Em andamento Nós estamos Com as suas A primeira ajuda Essa segunda Possivelmente Vai ficar concluído Uma ampliação Do ambulatório SUS Diga-te passar SUS Não é particular É justamente Para aqueles que mais precisam Estamos construindo Oito leitos Com todos os equipamentos De uma UTI Para que Os nossos munícipes De São João E região Esses pacientes Tenham conforto Se sintam acolhidos Dentro da nossa Santa Casa Muito obrigado Por a sua ajuda Muito obrigado Ao Drago Que tem nos acompanhado E tem trazido Esses benefícios Para a gente Amém Obrigado Com Deus que os aí Tudo de bom Olha aí Olha aí Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Tell me How you wanna Tell me All the reasons That you